Lindo Jesus, rei do meu coração, como eu amo, como eu amo o Teu caminho Oh, lindo Jesus, lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a Ti E o que posso, e o que posso te dar, por tudo que Tu és Você me libertou, você me libertou, e me curou Tu és bom, em todo o tempo és bom Justiça está em Ti, Teu amor é pra sempre Tu és bom, em todo o tempo és bom Justiça está em Ti, Teu amor é pra sempre Oh, o Teu amor, o Teu amor dura para sempre Tu és bom, em todo o tempo és bom Justiça está em Ti, Teu amor é pra sempre Tu és bom, em todo o tempo és bom Justiça está em Ti, Teu amor é pra sempre Teu amor Teu amor Teu amor Tu és bom, em todo o tempo és bom Tu és bom, em todo o tempo és bom Tu és bom, em todo o tempo és bom Tu és bom, em todo o tempo és bom, justiça está em Ti, Teu amor é pra sempre, Tu és Tu és bom, em todo o tempo és bom, justiça está em Ti, Teu amor é pra sempre, Tu és O Senhor é bom, o Senhor é bom, a bondade dEle dura para sempre, o Seu amor dura para sempre, a misericórdia dEle dura para sempre, vamos louvar ao Senhor dessa noite, Tu és bom, em todo o tempo és bom, justiça está em Ti, Teu amor dura para sempre, Seu amor dura para sempre, Tu és bom, em todo o tempo és bom, justiça está em Ti, Teu amor é pra sempre, Tu és bom, em todo o tempo és bom, justiça está em Ti, Teu amor é pra sempre,